Boa tarde, Tainá, Uribe, todos que nos acompanham nesta quinta-feira. Pois é, entre as várias implicações que essa decisão do Supremo traz, mudando aí o modo como o porte de maconha para uso pessoal é encarado hoje em dia no sistema de justiça, uma delas está dentro do próprio sistema penitenciário. Isso porque, até agora, na previsão da lei de execuções penais, há uma previsão de que o preso que é flagrado cometendo uma falta grave, como um crime, um novo crime, por exemplo, que seria o porte de drogas, ele estaria sujeito a uma regressão de regime. E isso, com a decisão do STF, como o porte de maconha para uso pessoal já não é mais considerado um crime, já não tem mais ali os efeitos penais, essa situação fica de fora dessa lista de obstáculos à progressão de regime. Então, é uma questão bem importante aí para o sistema penitenciário brasileiro, porque, na prática, quando um preso era flagrado portando drogas dentro do sistema penitenciário, maconha, no caso, né, isso poderia ali gerar a ele mais tempo de prisão antes de ter o direito a progredir de regime. Isso quem nos explicou foram alguns juízes de execução penal, de várias de execução penal, que a CNN conseguiu ouvir aí ao longo das últimas horas. E, em relação a isso também, o Conselho Nacional de Justiça, ele pede aí, vai fazer um pente fino para fazer mutirões também, para ver aí quais são as prisões que estão irregulares, que foram determinadas com base na interpretação antiga, para, eventualmente, corrigir essas situações. E, em relação a vocês, e, em relação a vocês,